A primeira questão é a seguinte. Considerando as pesquisas mais recentes, é possível afirmar que a Lei Áurea foi insuficiente para promover uma abolição radical, igualitária e abrangente da escravidão no Brasil? Então, levando em conta aquilo que aquela pesquisadora afirma, as coisas que ela apresenta para a gente. Dá para a gente afirmar que ela foi insuficiente, que ela não promoveu aquela abolição radical, igualitária, uma abolição abrangente da escravidão? Beleza. Eles não puderam dançar capoeira. Exatamente. Samba, eu acho que foi samba, esqueci o nome. Samba, isso mesmo. E grande coisa, dar liberdade para eles. Só que eles têm que trabalhar para comprar ela? Pois é, exatamente. E os padrões das fazendas não deixaram eles trabalharem também, junto com a sua fala. Uma outra coisa também, não deixaram trabalhar. Uma outra coisa também, antes disso, pegando um pouco esse gancho no que a Luana acabou de levantar, é aquela questão de uma liberdade meio tardia. 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 Quem é que não era livre no Brasil naquela época? Vocês viram? Qual a população? Só 5%. 95% já... Quer dizer, de cada 10... Se a gente fosse pôr isso em números, de cada 10 pessoas, de cada 10 negros que viviam no Brasil, um era escravo. Se desse, um. Porque, na verdade, 5% não dá nenhum. É menos que um. Em algumas regiões, nenhum. Então, é aquela história. Uma abolição que veio muito tardia. Muito tardia. Quando a grande maioria já era liberta. Liberta. Aí tem uma outra questão que ele apresenta... Que ela apresenta ali. Ser liberto era a mesma coisa que ser negro naquele contexto? Será que é a mesma coisa? Liberto e... Não, era... Desculpe. Ser liberto era a mesma coisa que ser livre naquele contexto? Não. Não, né? Eles não poderiam se expressar. Eles não poderiam ganhar o pão deles, por assim dizer. Porque eles caíram no... Eles, tipo, caíram no mundo sem nada. Isso. E quando eles ganharam a liberdade, eles não ganharam nenhuma terra pra cultivar nada. Pra eles começarem alguma coisa. O povo deles. Eles não ganharam algum emprego pra eles trabalharem. Eles colocaram a mão de Deus, tipo assim. No modo de dizer. Ficaram na... É, exatamente. Ficaram por conta própria, né? É. Ficaram por conta própria. Isso mesmo. Não foi insuficiente mesmo. E naquele contexto... Agora, é importante a gente entender o seguinte, né? Levando um pouco essa questão da diferença entre ser liberto e ser negro. Porque agora, olha só. Essa questão é importante pra gente pensar no Brasil hoje. Né? A gente é cidadão. Quem é negro é cidadão e quem é branco é cidadão também. Mas será que a cidadania que os negros usufruem é a mesma que os brancos usufruem na sociedade brasileira? Será que essa cidadania chega pra todo mundo do mesmo jeito hoje? Professor. Não? Oi. No papel, no papel diz que é a mesma coisa. Só na vida real, não. Isso. Era justamente onde eu queria que vocês chegassem. No papel... Perfeito. Todo mundo é igual, né? É toda maravilha. No papel, vale tudo, né? Todo mundo é igual. Na prática, quando a gente olha pros dados do Brasil, o que vai acontecer? Quais são os jovens que mais morrem na periferia? Negros. Negros. Quais são a maioria dos que estão presos hoje? Os negros. Quais são os que vivem e que ganham os piores salários no Brasil? Os negros. E por aí vai. Então, aí a gente começa a perceber que tem uma segunda, uma cidadania de segunda categoria. É como se existisse uma sub-cidadania. Uma cidadania que está abaixo da cidadania mesmo. É como acontecia lá no passado, quando tinha o liberto e o livre. Olha só. Por que ser liberto era diferente de ser livre? Porque quando o cara era liberto, em tese, ele estava livre do patrão. Mas o Estado não reconhecia ele como uma pessoa livre. Então, ele estava na rua, ele estava sujeito a ser perseguido pelo Estado. Vocês viram aquela lei lá que foi feita? Para a polícia dar um jeito de fazer algumas coisas para cuidar. Porque, assim, agora esses negros estão livres aí, vai que eles fazem bagunça. Não, professor. Não é? Vai que eles atrapalham. Vai que eles criam problema. Fala. Foi engraçado, porque eles colocaram assim, para a nossa segurança, do povo, vamos começar a proibir capoeira e também o samba deles. Isso é só para os negros. Só tem isso para os negros. Os brancos não faziam nada disso. Então, era para os negros. Pois é. Exatamente. Olha, fica garantido. Ninguém vai poder mais praticar capoeira. Bom, é universal isso, não é? E o direito do voto? Fazia isso. O direito era de todos, mas era cultural da população negra. Então, quando estava proibindo a capoeira, não estava proibindo para todo mundo, estava proibindo para aqueles que usavam. É que nem a história das eleições lá. Lembram das eleições? Só podia as pessoas... Não, todo mundo vai poder votar. Só precisa saber ler. É que o cara foi escravo até outro dia. Nunca teve direito a entrar na escola da vida. Como é que ele ia saber ler? Não é verdade? Como é que ele ia saber ler? Então, saber ler era uma coisa... Professor, mesmo quem sabia ler, as mulheres sabiam ler, mas não podiam votar. Pois é. Isso, bem lembrado, Luana. E em alguns casos, mas nem sabendo ler, né? Nem sabendo ler, né? Porque a mulher só vai conquistar o direito de voto em 1935. 1935. Nós estamos falando aqui da liberdade de voto em 1888. Quer dizer, só depois de 50 anos, 60 anos, é que a mulher vai ter direito de voto, né? Ainda que fosse branca, né? Então, nessas condições. Então, vejam, o Brasil, ele produziu uma sociedade desigual, uma sociedade racista, tá? Uma sociedade racista. Por quê? Em primeiro lugar, é a primeira questão que nós temos que avaliar. Porque a abolição foi insuficiente. Nós não tivemos uma abolição de verdade, digamos assim. É como o Enzo falou, no papel estava abolida. No papel estava extinta a escravidão. No papel. Mas outras formas de exploração foram sendo criadas. É claro que lá no papel, quando está dizendo assim, declaro extinta a escravidão no Brasil. Depois estava lá embaixo, assim, na lei. E também fica determinado que as autoridades devem fazer cumprir. Então, é aquela história. Se alguém fosse pego praticando a escravidão, se algum fazendeiro fosse flagrado com o trabalho escravo na sua fazenda, ele seria punido pela lei. Em tese. Em tese. Mas o que é interessante? Então, assim, na prática, era o que estava garantido ali. Mas não ia além disso. Não ia além disso. Então, é insuficiente para garantir aquilo que é realmente necessário. Uma abolição de verdade. Então, nós tínhamos uma abolição no papel, mas na hora do vamos ver mesmo, as condições que seriam necessárias para uma verdadeira abolição, elas não estavam dadas. E aí E aí E aí